Alô galera aí, capitão de campos e toda a região, vieram marcar a presença dessa grande inauguração do Parque do Pião Agradecer desde já pela presença de cada um de vocês, em nome do meu parceiro Júnior, sua esposa Andy, minha amiga Remédio, seu Chico Zacarias Aquele abraço meu patrão, vamos conversar a partir de agora pra você Alexandre Mel, botando forró de vaquejada pra galera curtindo e dançando Seguro meu, vamos dançar forró Eita da réboa aí Cavalo selado com luvas fora, balanço o burral, minha vez é agora Bora bate-teira, me entrega esse rabo na marca do carro, quero ver Cavalo selado com luvas fora, balanço o burral, minha vez é agora Bora bate-teira, me entrega esse rabo na marca do carro, quero ver E o combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargal, quer pro moino ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargal, quer pro moino ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desvanteiro Onde tem bolão eu tô no meio, tem vaquejada, balanço o burral, o vaqueiro pesado E o combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargal, quer pro moino ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargal, quer pro moino ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no meio do desvanteiro Onde tem bolão eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no meio do desvanteiro Olha, cabalo selado com luvas fora, balanço o burral, minha vez é agora Onde tem bolão eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no meio do desvanteiro Onde tem bolão eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no meio do desvanteiro O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargal, quer pro moino ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargal, quer pro moino ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no meio do desvanteiro Onde tem bolão eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no meio do desvanteiro Ah, meu Deus! Pare dando gás! Meu parceiro, Luciano, rapaz! Chama! O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargal, quer pro moino ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargal, quer pro moino ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no meio Onde tem bolão eu tô no meio, tem vaquejada eu tô no meio Mas é neto, deixa pra garoto! Valeu! Eita, porra, rosa! Uh! Vai, Leléu! Fica, mãe! Leléu do piseiro, aí! Vai, Leléu! Vai, Leléu! Vai, Leléu! Vai, Leléu! Vai, Leléu! Vamos, mais um, menina! Essa é pra você curtir! Bem que minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas deu jeito de separar Fernando, cunhada, me deixou doidinho Tu chega, depois vai embora Se eu falo em namoro, tu foge de mim E eu besta, caiu no seu jogo Acredito que um dia tu vai me assumir E bandida, tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria E aprendi a me dar valor Tu não é o meu amor Alexandre Mel Bem que minha mãe falou Que tu não era pra mim E mais deu jeito de separar Me dando unhada Me deixou doidinho Eu besta, caiu no seu jogo E eu besta, caiu no seu jogo Acredito que um dia Tu vai me assumir E o que? Bandida Tu fudeu com a minha vida Tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria E aprendi a me dar valor Bandida Tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria E aprendi a me dar valor Tu não é o meu amor Segura, cowboy, seu fuleiro Tá no grale Bora mais uma, seu menino Ame chifre mel Nós estamos no Parque do Pião Fazendo a pão de azuis Bora, Júnior Bora, Júnior Tá no grá Ninguém paga minhas contas Mesmo eu quero é forrosar Eita, forrosa Vai, hein Olha o cabalhão Hoje eu vou agonhecer E a cara que a liga Tá beijado, beijado, beijado Vim falando em meu nome Cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virose Sem ter hora pra chegar E aí Com a galegona da Rai Luz Tocando todo Eu tô Ei, é só na irmã É só na irmã É moleque Eu tô no rosto Tocando todo Tá no grá Galegona da Rai Luz Tocando todo Neto, estúdio, gravações Ei, tá bom demais, garoto Tá no grá Eu tô no flus Eu tô no luxo Aí Alexandre Mel E ninguém paga a minha Esconde E aí, vaqueiro Como é que tá no grau, meu filho? Aí, vaqueiro Me dá pra boca aqui, ó Vai, garoto E hoje eu vou amanhecer No dia com a galega Pra beijar, beijar, beijar Vim falando em meu nome Cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virose Sim, tem hora pra chegar E aí Alex, eu fui legal Pra galegona da Rai Luz Tocando todo Eu tô no flus Garçom, desce o absurdo Que hoje é luxo Que hoje é luxo Pra galegona da Rai Luz Tocando todo Eu tô no flus Garçom, desce o absurdo Que hoje é luxo E hoje eu vou Eita, barrigona Alexandre Mel É o vírus Do Parque do Pião Com Jesus Capitão de Câmara Segura junto E aí E aí E aí E aí E aí E eu vou te levar para dançar meu favor Bora verar meu parceiro Bora verar meu parceiro E eu vou te levar para dançar meu favor Vem dar muita poeira, sântoneira, rocha o nó Hoje eu vou dar mirote, eu vou dar morar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje eu vou dar mirote, eu vou dar morar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro, tá é boazinha Hoje eu vou dançar coladinho pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro, tá é boazinha Hoje eu vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje eu vou dançar coladinho pra lá e pra cá E eu vou te levar para dançar meu favor E levanta a poeira, sântoneira, rocha o nó E eu vou te levar para dançar meu favor E levanta a poeira, sântoneira, rocha o nó Hoje eu vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje eu vou dar mirote, eu vou dar morar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro, tá é boazinha Hoje eu vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje eu vou dançar coladinho pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro, tá é boazinha Hoje eu vou dançar coladinho pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro, tá é boazinha 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 Alexandre Mel Eita, meu irmão Fala mais um aí, hein Uma outra, rapaz Não vou mais me submeter Nem ficar me ligando, amor Cansei de sempre procurar Mas sempre ouvi descurrar É que o pior de tudo é que eu sempre falo E mudo de ideia e quando eu te vejo Eu me derrei todo querendo o seu beijo Querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, eu falo Eu falo que vou tomar vergonha na cara Mas me calo toda vez que eu te vejo Que é, Miguel E ao vivo no parque do pião, Miguel É que o pior de tudo é que eu sempre falo em tudo de ideia E quando eu te vejo, eu me derreto todo querendo Se eu vejo querendo coisa ruim, produções Meu coração que vive em guerra, tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra, tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, eu falo que vou tomar vergonha na cara Mas me calo toda vez que eu te vejo E aí, meu Deus! Olha, galera, o capitão de campo de região, né? Alexandre Milão No parque do peão Acaparetão do gás Tio Estúdio Gravações Gravando tudo ao vivo Eita, Marretel Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Chama a boca na guitarra Tá no grau, vai, vai Vai, vai Eita Alexandre Milão Alexandre Milão Chama Eu conheci o Américano lá na barra que já Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça, ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim 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 Ela só queria acordar No meu cantor bem me chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Virou 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 Oh Hum Oh Alexandre Melo O meu parceiro Júnior Hum Vai que eu me lembrei que tem uma fila Falou o que a chama, menino que tem mais honra Essa sucessa a gente faz ao vivo também Vai, Gal Vai, Calvóia, chamega, Calvóia, bora Olha, preste atenção, ouça o meu coração E você não perdoar, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra viver no cabaré Agora vivo liso, sem carro e a pé Olha, escuta, a culpa não foi minha Muitos amigos de um par me levaram E agora você tem que me perdoar Com razão E o parceiro Raimundo Miguel, rapaz, tá dobrado e a tradição continua E olha, preste atenção, ouça o meu coração E você não perdoar, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra viver no cabaré Agora vivo liso, sem carro e a pé Olha, escuta, a culpa não foi minha Muitos amigos de um par me levaram Agora você tem que me perdoar Oh, 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 oh Alexandre Mel Alexandre Mel Alexandre Mel E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Da minha nossa dor acabou Bora, Júlio Conrado, tá legal, hein? É nóis Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Foda é quando você me chama, chamar Alexandre Mel E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Foda é quando você me chama A gente chama de mim Eu não vou E não me julgue apenas com sua imaginação É só ter o moreninha O meu coração E não me julgue apenas com sua imaginação É só ter o moreninha O meu coração E aí Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fique com ciúme Não fique com ciúme se eu quiser sair Te amo, meu benzinho Eu não vou te trair Não vou te trair E aí, menino? Oi, não me julgue apenas com sua imaginação É só ter o moreninha O meu coração O meu coração Oi, não me julgue apenas com sua imaginação É só ter o moreninha O meu coração Vamos lá, jacaré, rapaz Chama, garoto Aqui é o safoneiro arretado isso aqui, jacaré Pensa Ó, menino que se garante Olha a edição do gás Aqui se garante Aqui tem o dono do nosso Banda puinha isso aqui Alexandre Mel Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fique com ciúme se eu quiser sair Te amo, meu benzinho Eu não vou te trair Não vou te trair Não vou não, meu filho Oi, não me julgue apenas com sua imaginação É só ter o moreninha O teu coração Oi, não me julgue apenas com sua imaginação É só ter o moreninha O meu coração Ai, meu Deus! Alexandre Mel E não há espaço Nesse meu olhar Que incendeia O meu coração Esse desejo Nos revelará Pelo simples gesto Qual será sua intenção? E aí? E eu só quero que você entenda Que meu sentimento Que meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar O teu olhar O meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desendei O mistério do seu coração O meu olhar Vou te encontrar O meu destino Está junto ao teu Está junto ao teu Meu vício Mania Eu desendei O mistério do seu coração E não há desendei Nesse meu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo nos revelará Pelo simples gesto Qual será sua intenção? Vai, Gabi, vou, rapaz, tá no grau Quero que você entenda Que meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar O teu olhar vou de contra o meu O seu destino está junto ao meu Aí sim, agora vai É que depois eu tomo uma cinco Aí começa o negócio, aí o negócio vai Vem, 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 vem O mistério do seu cara E, amigo, remédios Tá no grau de mar e nada, tá bom Vamos juntos Que o exismo está junto Em nome de coisa ruim, produções Fazendo mania Eu desvendei o mistério do seu coração Deu olhar vou de contra o meu O seu destino está junto ao meu Meu vício Mania Eu desvendei o mistério do seu Vai Rapaz, o sanfoneiro mestre e os quartos É uma beleza, né? Olha aí, Lu Olha a louca na guitarra De volta pra nós Bora domingo, rapaz É o seu esposo, Rosana Bota no grale Tá no grale Vai, Lu Vai, Lu Na guitarra Bola Eita, mais Alexandre Bell Ai, meu Deus E Tome Forró Pior do que cair de cavalo É não te ver Foi morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber Num forró, vem pra tudo de você Saudade da porra Dorme o coração E aí, coisa ruim Produções Tá no grale E aí Como é que chama na porta Sinto minha vida Foi que saudade da mexiga E volta, volta pro seu E volta, volta pro seu galego E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Pior do que cair de cavalo É não te ver Foi morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró, lembrando de você Saudade da porra Dorme o coração Foi que saudade da porra Pois sem tu não tem vaqueiro Não Como é que chama na porta Sinto minha vida Foi que saudade da mexiga E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Vai, vai, vai Vai, vai, vai Alexandre Mel É ouvido, é ouvido Amor, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu vaqueiro Alexandre Mel Alvinho no vaque do peão Alvinho no vaque do peão Amor, volta pro seu vaqueiro E deixa eu te contar Como é que tá sovado inteiro Aqui a gente conta pura Não é com cabeça de boi Mas inteiro Enquanto eu tô gastando e luxando Já nasceu mais um dez mil E é montado estrela no céu É contar o meu gatinho É fácil E é montado estrela no céu É contar o meu gatinho Alexandre Mel Correio Ah, que garoto Chama E falta de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu vou botar no mercado Voendo e torando na alta Estou espalhado na capa Não tem movimento, tem volta Só não fico na sua, minha Amor, volta pro seu vaqueiro Alvinho no vaqueiro Acabou de banca Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não E deixa eu te contar Como é que nasceu fazendeiro Aqui a gente conta pura Não é com cabeça de boi Fazendeiro Enquanto eu tô gastando e luxando Já nasceu mais um dez mil E é montado estrela no céu É contar o meu gatinho É facinho E é montado estrela no céu É contar o meu gatinho Chama Alexandre Mel Ao rio e paredeu do gás Chama a raiva Alexandre Mel Ao rio e paredeu do gás E aí cara ruim, rapaz Tá no grau meu aqui Olha Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama a raiva Chama, chama ela que ela vem E toque forró, bota ela pra dançar Chama, chama ela que ela vem E bota e forró, bota elas pra tocar Amor em minha rua 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 Alexandre Mel E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama ela que ela vem E toque forró, bota elas pra adorar E chama, chama ela que ela vem E bota forró, bota elas pra dançar Amor em minha rua 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 Olha Cabildo rapaz Vai do Cabildo Tá bem lá meu filho Chama Dia 20 de agosto Tem uma grande torneio de baladeiro Lá nas Carnaúba Todo mundo convidado Organização da nossa amiga Cláudia Lá nas Carnaúba Alexandre Bel trocando muito em forró pra galera Lá Dia 20 de agosto Tá chegando Ai, meu Deus! Alexandre Mel Sucesso! Fecha os olhos Tira a roupa Solta a boca Tenho um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Solta a boca Tenho um mel Que acalma E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo E eu me sinto mal 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 Alexandre Mel Meu amigo Antônio Gomes, aquele abraço Eita, mas é bom O sentido saudável veio de sua voz O sentido saudável veio falar de nó E aí, ainda assim do cheiro do seu corpo O telefone toca o teto Eu não quero atender na hora O que será que tá fazendo agora? E o quê? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, meu amigo Antônio, rapaz Tá no grave Antônio, lá na boa hora Tá no jogo, meu garoto Cuide em redes sociais Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social E lá fora tá fazendo frio E você nem aí Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Manda um sinal pra dizer que tá bem 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 Chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na maquiada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Alexandre Mel Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo O letro de dreja foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Uh, tá ouvindo? Alexandre Mel O parque do peão Ragarão Vai, Júnior É sucesso, caro Alexandre Mel E Netinho Estúdio gravando tudo Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa Ô, Rani, aí, tá na luta, já tudo Desceu, fui aqui, rapa Vai, galopa E no meu jumentinho Você vai montar Você vai sentar Bem devagarinho Mas se você montar E vai sentar de novo Vai mostrar pra esse povo Que sabe, galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa e sente o nó Eu quero ver, tá vendo aí, Tamião? O Alain quer galopa aí, tá vendo? Galopa, galopa, galopa em cima, galopa, galopa e sente o vinho E no meu jumento você vai montar Você vai sentar bem de vibe a lima, vai Mas se você gostar, que vai sentar de novo Vai mostrar pra esse povo que tu sabe ganhar Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima, galopa, galopa e sente o vinho Eu quero ver você mudar no meu jumento Bailarino, ovo das carnaúvas, lava já das carnaúvas Galopa, galopa, valeu, Rogério Tá do grave, meu garoto Chama, meu rei Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, apagado, galopa em cima Galopa, galopa e sente o vinho Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento E aí, Edson do Gás Tá no grale, vamos galopar nesse jumentinho Ô, jumentinho, aí, bodele Coisa ruim pra do sonho Tá no grale Vai lá mais um, vai lá mais um daquele jeito Eu nunca te traí com ninguém Eu te juro, amor Eu jamais, eu jamais Vira isso com você Você fez tudo errado E arrependido, eu pede pra voltar O jogo virou Em cabo, tua rocha pra aguentar Agora estou em outra Eu encontrei o meu grande amor Segue sua vida Bandido Jamais, amor Eu não Eu jamais, eu jamais Varia isso com você Jamais, amor Eu te juro Eu nunca mais fazia Eu nunca te traí com ninguém Eu te juro, amor Eu jamais, eu jamais Jamais, faria isso com você Jamais, amor Eu não Você é linda, amor E é você que eu quero amar Jamais, amor Você é linda, amor E é você que eu quero amar Toda voz, segura na pisada Não é o chacal não, mas é o... Alexandre Ei, tá na pisada do chacal, Edson do gás Olha Essa pisada aqui é boa, moleque E aí, Maura Tá no grau, né? Chama Mais um do chacal Já, já, não vai daí, viu? Vai, vai E aí, Jair Como é que é, meu filho? Tá no grau, né? Eu peguei meu celular E fui da maqueijada O dia eu tava É diferenciada Eu não desabulhar E eu... É o gênio vaqueiro Aí, garota, não olhada Eu liguei meu celular Meu amigo Antônio Martins Seu Antônio Martins Rapaz, como é que tá? Show de bola Minha mulher Notando o brilho Quando escutei O brilho da xerife Cachorro Cachorro Minha mulher Fazendo aquele horror Cachorro Cachorro Meu amigo Antônio Martins O homem tá gelada Vai, garoto Cachorro Cachorro Minha mulher Fazendo aquele Para domingo Para domingo, rapaz Domingo, sua esposa aí Vai Aí Tá no grau Sua filha, né? Aí Passa a pira Ó Calãozinho Vai, mudando E aí Lucilene Tá no grau Chama Ei Lucilene É nóis aqui E aí Bailorino Como é que é Meu filho Tá no grau Eu não tá Só que meus amigos É arteiro Que o Gil Vai curtir agora Chama Vai Não sou ragueiro Mas gosto De vaquejada De forró De cachaçada De uma mulher bonequeira Não anda a cavalo Eu sou do de carro Mas sou doido por igual É das mulheres Vai nascer Vaquejada É um esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gostam de guardar Se está sabendo Me valendo Estou sempre querendo Todo dia Estou querendo E uma mulher Pra nós Ai 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 Uma mulher Pra nós Ai 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 A mulher Pra nós Casar Ai 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 A mulher Pra namorar Se está sabendo E domingo Segunda Se separar Ai 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 A mulher Pra namorar Ai 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 A mulher Pra nós Casar Ai 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 A mulher Pra namorar Se está sabendo E domingo Segunda Ai Meu Deus Oh Isso é da Manda Punha São Camila aí Oh Que Eu sou Raqueiro De Amexando Emel De Forra De Cachaçada De Mulher Bonegueira Não anda Cavalo Eu sou Do de Carro Mas sou Do de Porimbalo Entre as Mulheres Mulher Da Vagacê Vaqueira É um Esporte Do Norte Brasileiro De Mulher De Vaqueiro Que Gosto De Forra Sexta Samba De Domingo Nós Tamos Sempre Bebendo Todo dia Eu tô Querendo Vai Bora Chiquim Bora Chiquim Rapaz Ai 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 A mulher Pra namorar Ai Ai A mulher Pra Nós Casar Ai Ai A mulher Pra Namorar Sexta Samba De Domingo Segunda Se Sexta Sábado Domingo Segunda Rua Chama Vai Calma É Se O 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 Mas Eu só Gostei De Mulher Que Sempre Fazer Calminho Que Suba Em cima De Vim E Me Machu Vindudinho Namora E Bem Coladinho No lugar Bem Escurinho Quando a gente Toca Nela Ela Dá Um Gemidinho Ai Um Gemidinho Ai Um Gemidinho Ai Um Gemidinho 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 Ai Um Gemidinho Ai Gemidinho Ai Um Gemidinho Gemidinho E Cowai Gostou Ai Um Gemidinho Ai Um Gemidinho Ai Um Gemidinho Tem que ser bem carinhosa Sabadeira e sensual E na arte do amor Totalmente libera Que sou sorrindo lindo Dizendo tá gostoso Quando a gente toca nela Ela dá um Gemidinho Ai Um Gemidinho Ai Um Gemidinho Ai Um Gemidinho 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 Ai Um Gemidinho Ai Um Gemidinho Ai Um Gemidinho Gemidinho Ai Um Gemidinho Mas eu só gosto é de mulher Que sai pra fazer carinho Que suba acima de mim E me machuca em todinho Ora, Joel, sou um rapaz Parque Luiz, o legal e da tafera E da janela, ela dá um gem Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ora, Júlio Alta, no grau, meu filho Ora, Ingrid Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho E a Rita E a Jéssica Tá no grau, tá no grau E a part Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Temidinho, um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Ai, um gemidinho Temidinho, tem Credo Ai, um gemidinho Ai, gemidão, maluara Chama, cowboy Toma, 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 toma Bora, meu Deus, seu beijão O Filhinho dos Montes, palcozinho, show de bala Bora, seu lugar Eu vou convidar uma loira e uma morena Eu vou convidar uma loira e uma morena Pra saber que mexe, mas é a loira ou a morena Pra saber que mexe, mas é a loira ou a coitada dos cavalos aí, mulher Vou convidar uma loira e uma morena Eu vou convidar uma loira e uma morena Pra saber que mexe, mas é a loira ou a morena Ei, mexe morena, mexe lorinha, mexe morena, mexe lorinha Mexe morena, mexe lorinha Bora, Gustavo Oliveira, badeirinho, seu rapaz Ei, morena, mexe lorinha, mexe morena, mexe lorinha Mexe morena, mexe morena Eu vou convidar uma loira e uma loira e uma morena É tudo minha hoje Eu vou convidar uma loira e uma morena Eu vou convidar uma loira e uma morena Pra saber que mexe, mas é a loira ou a morena Pra saber que mexe, mas é a loira ou a morena E mexe morena, mexe morena, mexe lorinha Mexe morena, mexe, mexe lorinha Vai, vai Mexe morena, mexe lorinha Mexe morena, mexe lorinha Mexe morena, mexe, mexe lorinha Alexandre Mel Ao vivo E aí, velho, meu amigo tá no grau, velho Chama o rapaz No Parque do Peão, Fazenda Bom Jesus Mete o estúdio e gravações Gravando tudo ao vivo Vai, vamo, rapaz Bora, mais um daquele jeito O sucesso é desse jeito aí, velho, rapaz Eita, porrazinho da mulher Paredão do gás E aí, tá lá, pode, segura, menino Combeira, macombeira, 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 macombeira Eu não tô nem aí, não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu vou virar o bicho do mato Pra comer você, hein? Ô, Meli, primeiro, pai Ô, Meli, primeiro, pai Eu vou virar o bicho do mato Pra comer vocês tudo Ô, Meli, primeiro, pai Ô, Meli, primeiro, pai Ô, Namaré, Namaré Ô, Namaré Ô, Namaré Ô, Namaré Ô, Meli, meu brinquedo Vai, no meu terreiro Que eu te conto o meu segredo Vai, no meu terreiro Que eu te conto Ei, o Didi Oi, o Didi Ei, o Didi Ei, o Didi Oi, o Didi Oi, o Didi Ei, o Didi Oi, o Didi Não tô nem aí Quero beber Me divertir Não tô nem aí Não tô nem aí Quero beber Eu vou virar o bicho do mato Pra comer vocês tudo De comer ele primeiro, pai Eu vou virar o bicho do mato Pra comer vocês tudo De comer ele primeiro, pai Vão, vaqueiro Vão, vai, no meu terreiro E, Namaré Namaré Ô, Namaré Ô, Namaré É a maré quem trouxe A maré quem trouxe Ô, Namaré É a maré quem trouxe A maré quem trouxe Ei, o Didi Ei, o Didi Oi, o Didi Ei, o Zé Arteiro O Zé Arteiro Ô, vaqueiro pesado É as carnaú Ai, o Didi É 27 de agosto O grande passeado dos vaqueiros Todo mundo convidar Ei, o Didi Dia 20 de agosto Também nós temos lá no clube A nossa amiga Cláudia Um grande torneio de baladeira Todo mundo convidado Alexandre Mel Tocando muito porró Olha, Shurek, rapaz Ei, o Didi Ei, o Didi Ei, o Didi Oi, o Didi Ei, o Didi Ai Ei, o Didi Ei, o Didi Ei, o Didi Ei, o Didi É que eu vejo o Cedês Ó, vai o Cedês Ô, vai adubar Zé Meu patrão É Gabon de Fusco, hein A chapa esquentou Tem greve no meu poder A chapa dansa no meu dedo Só entra o que eu fizer Tem que ter óio Tem que ter muita moral Hoje o prégio vai ser A greve é geral Olha, a chapa esquentou Tem greve no meu poder A chave tá no meu dedo, só entra o que eu quiser Tem que ter ordem, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral A rapariga nova, que é terça e o terceiro Quero no final do ano, vou pra logo pra lançar A rapariga velha, que é ganhar uma bicicleta Que é ganhar duas bandeiras, um futebol pra cozinhar Olha a chamba esquina, tem greve no meu pendeiro A chave tá no meu dedo, só entra o que eu quiser Tem que ter ordem, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral A polícia chegou, acabou com o meu carinho O salão está na coria, vou pra beber um bar Abriram a cadeira, me mostraram cem reais A puta nova de seu pai A puta velha eu quero mais A greve acabou, no meu pendeiro A greve acabou, não existe mais A greve acabou, no meu pendeiro A greve acabou, o direito sonho mais A rocha, ei! É que a ponte busca, hein! De te virar pra todo o Brasil! Brasil! A rocha, garoto! A chapa esquentou, tem greve no meu pendeiro A chave tá no meu dedo, só entra o que eu quiser Tem que ter ordem, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral Olha a chapa esquentou, tem greve no meu pendeiro A chave tá no meu dedo, só entra o que eu quiser Tem que ter ordem, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral A ponte já chegou, acabou, no meu pendeiro A chave tá no meu dedo, só entra o que eu quiser A parinha dela, quer ganhar uma bicicleta Quer ganhar duas bandelas, um fogão pra mãozinha Olha a chapa esquentou, tem greve no meu pendeiro A chave tá no meu dedo, só entra o que eu quiser Tem que ter ordem, tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande, a greve é geral A ponte já chegou, acabou com a mutaria Resolvendo a anagloria, louco pra beber no bar Abriram a cadeira, me encontraram cem reais A puta nova me sentou A puta velha eu quero mais A greve acabou, no meu pendeiro A greve acabou, já não existe mais A greve acabou, no meu pendeiro A greve acabou, no direito só em paz Olha a greve acabou, no meu pendeiro A greve acabou, não existe mais A greve acabou, no meu pendeiro A greve acabou, no direito só em paz Arrocha! É, acabou de forçar, quem? Telefone pra contato! 8 por 1, 35, 29 e a 4 4, Paulinho! 8 de Itimira, 4, 1, Brasil! Sucesso, menino! E a salve o patrão, no 5, o Positão Moral! Sebeleiro! Vamos embora! Fui, vai! E como pode ir? Dizer que tudo está chegando ao fim Se ainda me ama Volte por favor, venha pra mim Sei o seu filho tá doendo demais Volta bem logo, trazer minha pai Se não voltar, não sei o que fazer E chama a galera pra gente beber A barra começou O paredor já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer? Se ela me deixou Sela logo, meu cavalo, a vaquejada começou A barra começou O paredor já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer? Se ela me deixou Desce mais uma gelada com o piselo O paredor já tá tocando a música do meu amor O paredor já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer? Se ela me deixou Desce mais uma gelada com o piselo O paredor já tá tocando a música do meu amor O paredor já tá tocando a música do meu amor Ei, salvando o óleo da parra do piselo Tô morando em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e rumo pra danar Encontrei uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Formobis 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 Vai logo amor Ela diz Formobis Formobis Vai logo amor Tô morando em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e rumo pra danar Encontrei uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Formobis Formobis Vai logo amor Ela diz Formobis Formobis Vai logo amor Chega junto papai Isso é a farra do Briseiro Estúdio 17 Gravando Qualidade Chega junto Bora balançar Menina Mais ou Mais ou Mais exclusivo Da pegada Estrela Balança 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 Bora meu parceiro DJ Rio do Barley Eu gosto quando você passa Tô dando em cima é massa Me amarro nessa jogada Balança raba Balança raba Eu gosto quando você passa Tô dando em cima é massa Me amarro nessa jogada Vem, 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 vem Tá gostoso de fazer Vou te ensinar como se faz Passinho diferente Gostosinho até demais Tá gostoso de fazer Te ensinar como se faz Um passinho diferente Vem, vem Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Vem que vem, vem que vem, vem que vem Eu gosto quando você passa, toda delícia é massa Ele é mortgage nessa jogada, balança a raba, balança a raba Eu gosto quando você passa, toda delícia é massa Me ama nessa jogada, vem, vem, vem Tá gostoso de fazer, te ensina como se faz O passinho diferente, gostosinho até demais Tá gostoso de fazer, te ensina como se faz O passinho diferente, vem, vem Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, bum, 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 bum Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, vai, vai Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, bum, 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 bum Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum É mais uma pegada do estouro exclusiva Bora botar piseiro, menino, que o negócio aqui é forró Vem Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, bum, 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 bum Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança, vem que vem, vai, vem que vem, vai Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, bum, 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 bum Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Se apegaram no chão, é o Vivo Olha que mais um sucesso aí, ó Forração Capão de Fusca De Timbiras pra todo o Brasil Balance, balance, oh, oh, balance 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 Alô galera do meu coração Que me inspira já é tradição Naquelas tardes que dão Naquelas noites de uau A falar, a cantar Sem nunca parar A falar, a brincar Sem nunca parar No clima envolvente Capão de Fusca No ritmo quente Balance, balance, oh, oh, balance Balance, balance, oh, oh, balance Alô galera do meu coração Alô galera do meu coração Que me inspira já é tradição Naquelas barras que dão Naquelas noites de uau A falar, a cantar Sem nunca parar Pra falar, a brincar Sem nunca parar No clima envolvente Capão de Fusca No ritmo quente Ah Bora mexer Com capão de Fusca Sucesso Toro Brasil Balance, balance, oh, oh, balance Alô galera do meu coração Bebe e respira já é tradição Naquelas barras de quintal, naquelas noites de luar Pra falar, a cantar, sem nunca parar Pra falar, a brincar, sem nunca parar No clima envolvente, capô de fusca No ritmo quente É mais um sucesso Do Anderson Tecas, opressão É, fala assim, menino É pra o cabarra achar daquele jeito Tchau Vamos lá, bravo, é papai E o parceiro Milson, estúdio B7 Travando com qualidade, é pressão Eu falei, Marcelo, pegadão Tchau Tchau Vem, sextou Hoje é bagaceira Eu vou pra putaria Vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga E o truiado Eu sempre fui assim Um cabra velho e mantelado Vem, sextou Hoje é bagaceira Eu vou pra putaria Vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga E o truiado Eu sempre fui assim Um cabra velho e mantelado Um, dois, três, vai Toma, fó Eu me acordei Para dançar, para roxar aí Vai, daquele jeito Sucesso novo Arrança aí, meu filho Arrança aí, meu filho Eu vou pra putaria Vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga E o truiado Eu sempre fui assim Um cabra velho e mantelado Vem, sextou Hoje é bagaceira Eu vou pra putaria Vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga E o truiado Eu sempre fui assim Um cabra velho e mantelado De mantelado Opa Segura Segue a Marcelo Pegadão pra galera curtir Daquele jeito É pra tocar nos paredões Chama, se você chama Ei Arrança no palazinho, papai Eu pegadão Para nessa, isso é porra bacana Mais uma composição dele Meu parceiro Maico Júlio Para nessa, meu rei Ei Essa cena eu sou Eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro Quando chego na festa Eu nunca ando só Fui até derrubo na cama E cachaça no robó Minha vida é assim mesmo É só raparigar Onde é que anda comigo Tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom Pra abastecer Mas você beija aqui pra mesa A tariga quer me ver Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Pois chama o garçom Pra abastecer Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Traz cerveja aqui pra mesa A tariga quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Pois chama o garçom Pra abastecer Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Tu quer beber Traz cerveja aqui pra mesa A tariga quer beber Chanceiro eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando eu chego na festa, eu nunca ando só Mulher derrubou na cama e com a chança do robô Minha vida é assim mesmo, é só raparigar O dia que anda comigo tem dinheiro pra gastar Pois chama o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra padecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, a barriga quer beber E essa eu ofereço especialmente pro meu parceiro Marreca Lá do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa, mas que menina safada Não pode ver um paredão, que vai logo empinando a bar Sabe que é a original, e na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar, mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela, curtir beber, vambora pra revoada Eu não quero nem saber, hoje vai ser só eu e você Ô Bruna, ô Bruna, coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Namorei a Juliana e também a parecida Mas foi com uma novinha que arrumei a minha vida Ela é muito gostosa Ela é bem safadinha Fazendo tchurirurim Ela mexe a bundinha Tchurirurim, tchurirurim Mexe o bumbum só pra mim Tchurirurim, tchurirurim Novinha, assim vou ficar doidinho Tchurirurim, tchurirurim Mexe o bumbum só pra mim Tchurirurim, tchurirurim Tchurirurim, tchurirurim Tamo Juntos Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pesadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro Estouro, joga água no terreiro Capoeira A festa foi animada até amanhecer o dia Tchurirurim A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, 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 toca Se eu te disser que eu já te esqueci, eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei, eu tô mentindo Eu não vou pedir desculpa, porque não foi eu quem errou E não é a minha culpa, foi você que me enganou Você pisou na bola com a nossa relação E como a nossa história não teve consideração Eu não te esqueci, mas o mundo dá volta Se eu te disser que eu já te esqueci, eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei, eu tô mentindo Se eu te disser que eu já te esqueci, eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei, eu tô mentindo Você pisou na bola com a nossa relação E como a nossa história não teve consideração Eu não te esqueci, eu não te esqueci, eu tô mentindo Se eu te disser que eu já te esqueci, eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei, eu tô mentindo Se eu te disser que eu já superei, eu tô mentindo Se eu te disser que eu já superei, eu tô mentindo Muito obrigado, Elane Lima Eu que agradeço, Bernardo Ferreira Eu que agradeço, Bernardo Ferreira I love, I love, I love, I love do farro Americano chegou pra dançar, americano chegou pra dançar Capou de música tocando, começou a falar Americana chegou pra dançar, americano chegou pra dançar Capou de música tocando, começou a falar É bom 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 É fácil de entender O que a gringa falou A dancinha pegou geral Aqui no show É fácil de entender O que a gringa falou A dancinha pegou geral Aqui no show O que a gringa quer mexer Mexer Pela e o público da contato Oito, um, trinta e cinco, vinte e nove e meia quatro. Vinte e vira as práticas. Ando, Brasil! Forrozão, capô de fusca. A qualidade faz a diferença. I love, I love, I love do forró. I love, I love, I love do forró. Americana chegou pra dançar, americana chegou pra dançar. Capô de fusca, tocando, começou a parar. Americana chegou pra dançar, americana chegou pra dançar. Capô de fusca, tocando, começou a parar. Na chão, na chão, na chão, na chão, na chão. É bom, bom, bom. Na chão, na chão, na chão, na chão. Na chão, na chão. É bom, bom, bom. É fácil de entender o que a gringa falou, a dancinha pegou geral. Aqui no show é fácil de entender o que a gringa falou, a dancinha pegou geral. Aqui o show nasceu, nasceu, nasceuccos nasceuccos É bom, bom, bom Forrozão, capô de fusca, qualidade faz a diferença Ela diz mais ou menos assim ó Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com a gatinha, até o seu apanhar Eu só quero é curtir, a noite toda com você E depois da meia noite, o que vai acontecer? Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com a gatinha, até o seu apanhar Eu só quero é curtir, a noite toda com você E depois da meia noite, o que vai acontecer? Nenê, nenê, depois do forrozinho, vamos fazer neném 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 Bota na pressão, bota no swing aí menino É show papai! Meu parceiro nem se compositor, essa é a clube irmã Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com a gatinha, até o seu apanhar Eu só quero é curtir, a noite toda com você E depois da meia noite, o que vai acontecer? Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com a gatinha, até o seu apanhar Eu só quero é curtir, a noite toda com você E depois da meia noite, o que vai acontecer? Nenê, nenê, depois do porrozinho, vamos fazer nenê Vamos lá! Bota na pressão, bota na pegada diferente aí, menino Depois da meia-noite, vamos fazer nenê, pai Fica junto! Nenê, nenê, depois do porrozinho, vamos fazer nenê É pressão! Chega junto! Isso é quando o óleo é barrado e ozeiro É pressão, bota na estúdio V7 Forró no Piauí, forró no Maranhão Toca no 150, que é pra conseguir a pressão A gata vai em cima, a gata vai no chão Vê se numa pegada boa, esse é o piseirão Não se leve pegado, sem sair do tom O negócio é arrochar a tens no piseiro No piseiro bom, no piseiro bom A galera se agita e o canto não sai do tom Não fizeram bom, não fizeram bom E essa fona logo fica fazendo forró no piseiro bom Não fizeram bom, não fizeram bom E a galera se agita e o canto não sai do tom Não fizeram bom, não fizeram bom E essa fona logo fica fazendo forró no piseiro bom Bora, menino! O negócio aqui é rochar, bebê O negócio aqui é porró, papai Vai descendo, vai trabalhando, menino Isso é pegado em sala Forró no Piauí, forró no Maranhão Toca no 150, que é pra tu sentir a pressão A gata vai em cima, a gata vai no chão Vê se numa pegada boa, esse é o piseirão Não se leve pegado, sem sair do tom O negócio é arrochar a tens no piseiro No piseiro bom, no piseiro bom A galera se agita e o canto não sai do tom No piseiro bom, no piseiro bom E essa fona logo fica fazendo forró no pão No piseiro bom, no piseiro bom E a galera se agita e o canto não sai do tom No piseiro bom, no piseiro bom E essa fona logo fica fazendo forró no pão No piseiro bom, no piseiro bom E a galera se agita e o canto não sai do tom No piseiro bom, no piseiro bom E essa fona logo fica fazendo forró no pão No piseiro bom, no piseiro bom E essa fona logo fica fazendo forró no pão No piseiro bom, no piseiro bom E a galera se agita Bora, menino! Em nome de H.S. Importes, meu parceiro Hernani Em nome de Casa do Agricultor Em nome de Reino Gás, meu parceiro Domingo Gás Isso é pegada do ensino original, bebê Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festar no interior Vai ter vaquejada, pega de bolha a mão A vaqueirama chegou, a festa vai começar Quero ver as alvinhas todas balançar Enquanto a gente toca o forrozão Quero ver as alvinhas batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As gladiãs vão mexendo, balançando o porpozão Até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão As gladiãs vão mexendo, balançando o porpozão Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festar no interior Vai ter uma queijada, pega de bolha a mão E a vaqueira chegou, a festa vai começar Quero ver as alvinhas todas balançar Enquanto a gente toca o forrozão Quero ver as alvinhas batendo a bunda no chão Você vai Até o chão, até o chão, até o chão Até o chão As gladiãs vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, balançando o porpozão Até o chão, até o chão, até o chão, as gatinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, as gatinhas vão mexendo, alunçando o bobozão E deixa começar, o nosso relacionamento, é só uma paz ruim, é questão de tempo E mais desistir, insistir em terminar Estou sofrendo, mas um dia vai passar, a dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar, não é mais eu Se tem alguém aqui, que vai chorar, hoje é você E agora chora, 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 querendo voltar, está arrependida e diz que vai mudar Chora, chora, me pedindo pra voltar, saiu da minha vida e hoje quer voltar Chora, chora, querendo voltar, está arrependida e diz que vai mudar Chora, chora, me pedindo pra voltar, saiu da minha vida e hoje quer voltar E deixa começar, o nosso relacionamento, é só uma paz ruim, é questão de tempo E mais desistir, insistir em terminar Estou sofrendo, mas um dia vai passar, a dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar, não é mais eu Se tem alguém aqui, que vai chorar, hoje é você E agora chora, 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 querendo voltar, está arrependida e diz que vai mudar Chora, 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 me pedindo pra voltar, saiu da minha vida e hoje quer voltar Chora, chora, querendo voltar, está arrependida e diz que vai mudar Chora, 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 me pedindo pra voltar, saiu da minha vida Chora, bebê! Cedeleiro, estourou! Céu tá descarado! Parati, boa de barca! Magno Pancadão Essa é pra mulherada recolar É o mais novo ritmo do Brasil Ela chega no mancinho bem devagarinho Pega no mancinho pra me namorar Ela chega no mancinho bem devagarinho Pega no mancinho pra me conquistar Ela chega no mancinho bem devagarinho Ela chega no mancinho bem devagarinho Pega no mancinho pra me conquistar Ela rebola, 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 rebola Bret Kamikaze Bret Kamikaze O rei das gravações Ela chega no mancinho bem devagarinho Pega no mancinho pra me namorar Ela chega no mancinho bem devagarinho Pega no mancinho pra me conquistar Ela chega no mancinho Pega no mancinho pra me conquistar Ela chega no mancinho bem devagarinho Ela rebola, 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 rebola Rembola, rebola, 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 rebola Ela chega de mocinho, bem devagarinho Pega no petinho pra me namorar Ela chega de mocinho, bem devagarinho Pega o meu peitinho pra me conquistar Ela chega de mocinho, bem devagarinho Pega o meu peitinho pra me namorar Ela rebola, 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 rebola Ela rebola, 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 rebola Pra galera descer até o chão Toda menina tem um jeito bom De dançar e cantar no tom Ela sobe e desce bem gostoso Balança, balança que é bom Maria Antônia tem um jeito bom De dançar e cantar no tom Ela sobe e desce bem gostoso Balança, balança que é bom Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a rebolar Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a rebolar Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a rebolar Ai, Tom Tio 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 Pra mulher a dançar Dota menina tem um jeito bom De dançar e cantar no tom Ela sabe desse bem gostoso Balançar, balançar já é bom Maria Antônia tem um jeito bom De dançar e cantar no tom Ela sabe desse bem gostoso Balançar, balançar já é bom Mete, mete, vem pra cá Mete, mete, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a rebolar Mete, mete, vem pra cá Mete, mete, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a rebolar Mete, mete, vem pra cá Mete, mete, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a rebolar Ai, Tonha, Tiritonha Levante a mãozinha e vai descer não cê vergonha Ai, Tonha, Tiritonha Levante a mãozinha e vai descer não cê vergonha Ai, Tonha, Tiritonha Levante a mãozinha e vai subir não cê vergonha Ai, Tonha, Tiritonha Levante a mãozinha e vai subir não cê vergonha É joga musical ao vivo pra você Quero estar sempre ao seu lado, não me diga não Quero pra sempre ser dono do seu coração Esqueça das brigas, podemos sorrir Não vamos ficar tão tristes assim O nosso passado foi lindo demais Eu bem não me deixo, te amo demais Quero dividir todos os meus sonhos com você Juro que te amo e nunca mais vou te esquecer Todos os momentos que vivemos volendo Do amor que o tempo não consegue apagar Quero dividir todos os meus sonhos com você Juro que te amo e nunca mais vou te esquecer Todos os momentos que vivemos volendo O amor que o tempo não consegue apagar Quero estar sempre ao seu lado, não me diga não Quero pra sempre ser dono do seu coração Esqueça das brigas, podemos sorrir Não vamos ficar tão tristes assim O nosso passado foi lindo demais Meu bem não me deixo, meu bem não me deixe Do amor que o tempo não consegue apagar Fruta nativa Fruta nativa Eu preciso de você Eu preciso de você Você não sei viver É você que eu sempre quis Vem me dar seu coração Vem me dar seu coração Não me faça mais sofrer Eu estou na solidão Por amar demais você Meu amor é demais Meu amor é demais Meu calor me faz Meu calor me faz Me faz Delirar de prazer Já não se desfaça Já não se desfaça Já não se desfaça Quando vejo você Quando vejo você Eu só quero te amar Delirar de prazer Já não se desfaça Quando vejo você Eu só quero te amar Meu amor é demais Meu calor me faz Meu amor é demais Meu calor me faz Eu preciso de você Eu preciso de você Só você me faz feliz Sem você não sei viver É você que eu sempre quis Vem me dar seu coração Não me faça mais sofrer Eu estou na solidão Por amar demais você Meu amor é demais Meu calor me faz Meu amor é demais Meu calor me faz Delirar de prazer Já não se desfaça Quando vejo você Eu só quero te amar Delirar de prazer Já não se desfaça Já não se desfaça Quando vejo você Eu só quero te amar Meu amor é demais Meu calor me faz Meu amor é demais Meu calor me faz Bruta Nativa Se é Bernardo Ferreira Falando de amor Não foi só um beijo na boca Pra mim não foi Vem comigo assim Eu mais uma vez Eu mais uma vez me enganei Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer Que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer Que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Me usou Não foi só uma noite de amor Não foi só uma noite de amor Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor E em cima da cama me usou Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Que você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Que você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Agora você vem atrás do meu amor Depois que me usou, me abusou Vai, não conte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu gostava de ser Vai, procure um outro alguém Que deseje tudo bem Você pra mim não vai fazer falta Vai, não conte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu gostava de ser Vai, procure outro alguém Que me deseje tudo bem Você pra mim não vai fazer falta Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Que você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Que você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Agora você vem atrás do meu amor Depois que me usou, me abusou Vai, não conte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu gostava de ser Vai, procure outro alguém Que me deseje tudo bem Você pra mim não vai fazer falta Vai, não conte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu gostava de ser Vai, procure outro alguém Que me deseje tudo bem Você pra mim não vai fazer falta Chegou o patrão, bebê Alô, Chiquinho, bebê O condense é de Chiquinho Hoje eu vou sair, bebê e raparigado Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher Bora mais uma da fábrica R-Café, cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi, isso é infolente Portada divulgação, divulgando que é sucesso Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sai da noite Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ Hoje vai ter esse fulac Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Chama que é o Silva São dos paredões E essa é nós, hein R Café E Jó Silva Chama Essa sexta-feira eu tô chegando Do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa sexta-feira eu tô chegando Do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Peço meu amor Não me deixe mais assim Gosto de você Porque não gosta de mim Sinto uma dor Dentro do meu coração Sei que sem você Tô preso na solidão Diga que você Está mentindo pra mim E não vai me esquecer Não me trate mais assim Meu amor Só você me faz feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixe assim Não me deixe assim Gosto de você Gosto de você Gosto de você Porque não gosta de mim Sinto uma dor Dentro do meu coração Sei que sem você Tô preso na solidão Diga que você Está mentindo pra mim Está mentindo pra mim Diga que você Está mentindo pra mim E não vai me esquecer Isso é farra do pinceiro ao vivo E a barra vai ser grande Preparar pro desmantelo Cachaça tá no ponto O som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada E nós voltando pelo chão E olha sem limite Lá dentro do caminhão E a barra vai ser grande Preparar pro desmantelo Cachaça tá no ponto O som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada E nós voltando pelo chão E olha sem limite Lá dentro do caminhão Eu disse Taca cachaça Eu disse Que onde tem desmantelo Pode anunciar Que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça E aumenta o paredão Malvinha enlouquecida E batendo o bumbum no chão Eu disse Taca cachaça Que onde tem desmantelo Pode anunciar Que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça E aumenta o paredão Malvinha enlouquecida E batendo o bumbum no chão E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando o piseiro E a capa tá friada e nós botando o bolo no chão E olha sem limite, lamento do caminhão E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando o piseiro E a capa tá friada e nós botando o bolo no chão E olha sem limite, lamento do caminhão Eu disse, taca cachaça, sabe onde tem desmanteiro Pode anunciar que o vaqueiro tá sem prêmio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão E taca cachaça, sabe onde tem desmanteiro Pode anunciar que o vaqueiro tá sem prêmio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Eu disse, taca cachaça, sabe onde tem desmanteiro Pode anunciar que o vaqueiro tá sem prêmio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Taca cachaça e aumenta o paredão Taca cachaça e aumenta o paredão Bora meu parceiro Juquinha, o bar do bagaceiro, meu bom Jesus Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar colocando no chão Chama, chamar, eu não vou Quando eu me chamar, chamar, eu não vou E o foda é quando você me chama de amor E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti E sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou E o foda é quando você me chama de amor Bala meu parceiro Jorge Pancadão Divulga o sucesso aí meu garoto Você ainda está aqui Hoje acordei e o cheiro do café me lembrou você Eu não levantei Porque eu só queria te ter por aqui Por aqui Comigo Comigo Voltei a dormir E quando eu dormi eu sonhei com você Então eu sorri Porque eu sorri porque no meu sonho você estava aqui Comigo, comigo, comigo A ficha ainda não caiu Ainda te sinto por aqui Pergunto por que você partiu E não tem ninguém pra responder Você está em mim Você está aqui Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos eu sinto ciúmes Te vejo vinte e quatro horas por dia Me faz falta a tua companhia Me faz falta a tua companhia No sorriso de uma criança Na metade daquele perfume Você ainda está aqui A ficha ainda não caiu Ainda te sinto por aqui Pergunto por que você partiu E não tem ninguém pra responder Você está no sorriso de uma criança Você está no sorriso de uma criança Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade daquele perfume Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos eu sinto ciúmes Te vejo vinte e quatro horas por dia Me faz falta a tua companhia Me faz falta a tua companhia Me faz falta a tua companhia Até agora eu não consegui entender Por que você desistiu da gente Nas suas juras de amor eu acreditei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Você me enganou Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Meu coração não vai te perdoar Você não perde por esperar Eu esperei demais de você, bebê Haja sentimento Até agora eu não consegui entender Por que você desistiu da gente Eu fui tão inocente Nas suas juras de amor eu acreditei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Mas na verdade Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Mas você vai se arrepender Meu coração não vai te perdoar Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Mas você vai se arrepender Meu coração não vai te perdoar Você não perde por esperar Você não perde Você não perde Você não perde por esperar 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 Você não perde por esperar